Bom dia, a gente acabou de acordar e a gente está tomando café aqui fora na facada do riado que a gente está hospedado aqui no Vale de Ziz. A vista é muito bonita e Ziz, na verdade, é uma região muito famosa pela produção de tâmaras, tâmaras e azeitonas. Todas essas palmeiras, porque eu não sei como é o nome disso, são de lá que são extraídas às tâmaras. Aí a gente vai tomar o nosso café e depois de tomar o café a gente vai fazer algumas atividades. A Amanda? A Amanda está descendo, que ela deu uma atrasadinha para se arrumar, mas ela já está descendo. Cheguei, gente. Não sequei todo o cabelo, vai assim mesmo. Depois eu termino de me arrumar. Estou com muita fome. Aí chegou o café, ovo, suco de romã, iogurte de banana, os pães, esse aqui que é o pão de centeio normal. Esse daqui é pão de semolina, geleia de morango, mel, queijo de capra, tâmaras, manteiga e geleia de tamás. Aí tem o chá, café e leite. E o bônus. Hoje está muito farto esse café. A vista do Dades. Não, do Ziz. Vale do Ziz. A vista do Vale do Ziz. E é isso. Bom apetite. E aí E aí E aí E aí E aí Estamos explorando o Vale do Ziz Ele falou que é essa parte aqui que a gente está andando do vale É de toda a comunidade local São mais ou menos 1.500 pessoas que moram aqui aos arredores E tem muitas oliveiras Nossa, sério, é muito lindo Temos alguns animais que comem oliveiras Aqui da comunidade Conseguem ver a beleza desse lugar? Eu não sei se dá para a gente ver em vídeo O tanto que é lindo Mas é surreal essa experiência que a gente está tendo aqui no Marrocos E sim, tudo... É um pouquinho de... É uma olha bonita É um pouquinho de... Agora, a gente está ganjado Nossa, eu juro que eu fiquei desesperada, vamos lá, estão ali na frente. Música Aqui é uma vida abandonada, a gente está entrando que ele falou que agora é usado mais para estábulos dos animais, porque ninguém mora mais aqui, ninguém vive mais aqui, moravam até o século XIX, foi a última habitação. Então, e ali tem uma mesquita, que é porque eles entravam, se lavavam, e aí depois eles rezavam. Música Agora nós vamos começar a aula de culinária, não, culinária marquinha, que o Rodrigo vai fazer. A gente vai aprender a fazer uma pizza berberi, que é uma comida, acho que tradicional aqui, porque eles gostam muito de pão. Então é um pão recheado, né, que vai carne, especiarias, cebola, cenoura. Eu gosto muito de cozinhar, então por isso que eu vou ficar responsável por essa parte do blog, que é a parte culinária local. E aí, se vocês gostam disso, então comecem a assistir, né, e aproveitem. Música Nessa pizza, vai cenoura, pimentão, cebola, carne, e aí tem uns temperinhos, que é páprica, pimenta preta, cominho, sal, azeite de oliva, E aí tem uns temperinhos, que não é pimenta preta, cominho, que é pimenta preta, e aí tem uns temperinhos e os оргane, e aí tem uns temperinhos. E aí, para jogar o sal, pimenta preta, pode comer, pimenta preta, e aí tem uns temperinhos e aí tem uns temperinhos, que é de pimenta preta. Como é que você acha? Você pode comer um pouco antes... Ela é muito bom. Não, não. Leitura? Leitura? Leitura! Leitura! Muito bom! Vamos pegar a colher. Leitura! 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 E tudo feito com a mão, olha aqui Então vamos ver a gente Conseguir produzir essa receita no Brasil, né? Agora a gente vai Enfimar essa massa pra poder ficar mexendo Ela vai mostrar como que faz Primeiro Bom, agora chegou a minha vez tentar fazer, né? Porque assim, ela tem muita prática, né? E a gente é habituado no Brasil A passar a massa, né? Esticar a massa com o rolo Aqui eles fazem com a mão Agora estou enrolando a massa Tentando fazer do jeito que ela fez Ok? Só Tá bom? Agora estou fazendo a parte de cima Da pizza Agora vou colocar o recheio Nessa parte Meio espalhado Tentando fazer igual ela fez Lógico que dela ficou bem melhor, né? Mas é a primeira vez, né? Assim Tá difícil Agora vou colocar o levo Aqui Essa faca Não importa muito Nesta faca Agora vou fechar aqui Unir as duas partes Né? A parte de cima com a parte de baixo Aqui 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 não tem mais Bravo, Alê! Bravo, Alê! Bravo, Alê! Bravo! É demais do meu início. Salve! Salve! Bom, acabei de sair da cozinha, já terminei de fazer, fiz duas pizzas, berberis, e agora a gente tem que esperar 10 minutos elas descansarem, e aí a gente vai levar ao forno, que eu acho que é um forno a lenha, né? Provavelmente, porque aqui tudo é bem rústico, e ela fica mais ou menos 10 minutos, mas pelo que ele falou é mais no olhômetro mesmo, que eles vão vendo se tá bom ou se não tá bom. A cozinha fica ali, onde é aquela janelinha, então ele sai, traz até o forno, que é aqui. Esse é o forno. Aparentemente é feito de bar, né? Todo estudo dele é de bar. Só não sei onde que eles vão colocar a pizza aí. Onde que vai a pizza? Oito 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 Acabou de chegar o nosso almoço aqui que o Rodrigo fez, a pizza berber, com a salada e o chá, porque ele falou que eles comem a pizza com o chá. Bom, a salada que eles fizeram é a salada que a gente tá comendo sempre, na verdade, aqui no Marrocos, que é tomate com cebola, né, e algumas especiarias, e azeitona. Essas azeitonas, elas são colhidas aqui, no Vale do Ziz, de uma maneira artesanal, até a forma de conservar, né, é diferente. É no vinagre, e é muito gostoso, o gosto é totalmente diferente das azeitonas do Brasil. Bom, vou pegar, vou experimentar agora a pizza que eu fiz. Vou cortar, aproveitar que ela tá quentinha, mostrar pra vocês como que ficou o recheio dela. A carne, né, o tempero, as especiarias, o ovo e a massa. Agora eu vou experimentar. Aí, aqui eles comem com a mão. A gente vai comer com o gato. Bom? Uhum. Então, é uma delícia. Ela é bem apimentada, tem um gosto bem forte de comim, mas eu gosto muito de comim. Bom, eu vou comer com a mão. Será que eu como com a mão? Come! Eu vou comer do jeito berber, que é com a mão mesmo. Vamos lá. Eu pensei que tinha um cabelo. Não. Tá uma delícia. Realmente. É bem apimentadinha. O gosto tem bastante comim, mas é muito gostoso. É muito diferente de qualquer pizza, acho que eu já tinha comido, mas é muito boa. A massa é bem fofinha. Bem gostosa. Gostei. Gostei bastante. Gostei. Gostei. Amém. A gente acabou de chegar aqui no Museu do Fóssil, mas eu não estou entendendo um pouco direito onde estão os fósseis. Eu nem ia reparar. Isso daqui é um fóssil. Fósseis. Esse é caracol. Lulas. 360 mil diários. Fósseis de 360 mil diários. Mas esse é mármore. Piedra. Mármore com fósseis. Esse é para fazer mesas, cocinas, com fósseis. Mas fósseis é nada do animal. É só negativo. Porque o animal, quando morre, se encrusta. Só impressão. É negativo. Porque aqui, nada. É só negativo. É como se fosse... Uma chapa, né? Isso. É como... Põe na mar e depois assim. Isso é natural. Desse animal. O horto cheio é como o pulpo. Octobus. Lula. Uma lula. Uma lula. É... Tá aqui. Tá cheia. Todas as marcas. É, aqui... É que antigamente, ele tava falando que milhões, milhões de anos atrás, o deserto era mar. Quando era... Pangeia. Pangeia. Essa chapinha custa mil euros. Que vai se transformar numa mesa. Que vai se transformar numa mesa. Já tá no formato de uma mesa, na verdade. Já tá no formato. Já tá no formato. É o tampão de uma mesa. Será que a gente acha um souvenir mais baratinho aqui no Museu do Fóssil? Isso. Esse plato para o aperitivo. Para tapas. Sim. Também, quando temos algo assim, por exemplo, esse fóssil aqui se corta e faz uma saboneteira. Saboneteira. Primeiro e depois. Nossa. Precisa de uma saboneteira. Coca-Cola. Caxina. Coca-Cola. Caxina, assim. Ok. Com fóssil. Tudo isso é o que sobra das mesas que eles fazem. Eles fazem objetos menores. Para vender. Para vender. Para vender. Aqui tem outras peças com fóssil. Olha que lindo esse. Fóssil de milhões de anos. Esse primeiro era assim. Esse imbruto. Ah, sim. Depois, se trabalha e fica assim. Quando está pulido, se corta. E aparece assim. Perfeito. Com os cristais. Sim. E isso é para decoração? Decoração, sim. Não sei mesmo. Mas é sorte. Se corta. E pum. Não se sabe. Às vezes é assim. Às vezes é assim. Não tem nada dentro, às vezes. Ah, sim. Tá nervosa. Agora é bem segura. Olha ali atrás. Showroom. Aqui tem a fábrica. E aqui você pode entrar. Aqui tem vários pingentes de vários tipos de pedra. Mas eu acho que a gente mais gostou. É o pingente de fóssil. Manda já está louca querendo comprar tudo aqui. Ela já está separando as que ela vai levar. Essa caixinha aqui eu vou levar. Gifts. Revendedor oficial. Revendedor oficial da loja de fóssil. Gente, olha isso daqui, cara. Precisa de um cristal. Olha junto. Que coisa maravilhosa. Não, olha isso daqui por dentro. É lindo. É muito maravilhoso. Pelo amor de Deus, né? Não pode me levar nos lugares desse que eu fico enlouquecida. A gente comprou saboneteira de fóssil. Duas saboneteiras eu comprei. E comprei um pingente de caracol também. A saboneteira estava R$125 cada. E o pingentinho R$99. E a Amanda comprou uma rosa do deserto. Que estava R$200. E uma saboneteira de R$125. Sim. Só que como aqui é a fábrica. Que a produção é feita aqui. Eles deram 25% de desconto pra gente. Nós estamos aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. E aí, como é que tá esse passeio? Tá difícil aqui. Tá confortável, na verdade. É, tá mais confortável que da primeira vez, né? Tá mais confortável que da primeira vez, tá mais confortável que da Índia. É, tá mais confortável. Mas definitivamente isso daqui é o deserto. É, nossa, olha as dunas. Nossa, a experiência é muito incrível. É muito bonito, né? É, você vai andando, o caminho vai andando devagar e você vai vendo as dunas, o pôr do sol. É, é uma experiência muito... É uma experiência que vale muito a pena. Muito, é muito bonito. E é bem cena de filme, né? É lindo. O sol desenha, o contorno das dunas. É, é isso. Agora a gente tá indo pra nossa tenda no deserto. Esse deserto vem a Arzulga. A Arzulga. Bom, a gente acabou de chegar aqui na nossa tenda, que é a tenda luxo. Então, tem três camas, né? Uma pra cada. Tem energia elétrica. Tem ali, tem uma tomada. E aqui, pra dentro, fica o banheiro. Aqui é o banheiro que tem aqui dentro da tenda. A gente tem um banheiro privado nosso. E essa pia aqui é da loja, da fábrica que a gente foi hoje, na verdade. Que é dos fósseis. Aqui fica o chuveiro. E aqui, fica o vaso. Bom, vamos começar o nosso jantar aqui no deserto. Primeiro de tudo, super legal que o nosso guia nos deu um vinho. Um vinho marroquino. Pra gente tomar um vinho marroquino da uva Cuvê. De 2012. De 2012. Super legal da parte dele, né? Foi bem atencioso. O banheiro atencioso deu pra gente tomar aqui no deserto. Aí a entrada é uma sopa. E a gente tem pão aqui. Parece um... Emita um tagine. E é isso. Vamos experimentar a sopa. Tá muito, muito frio. Tá muito frio. Eu até tinha falado, Ai, nossa, nem tá tão frio assim. Mas tá muito. Bem gostosa. Uma delícia. Uma delícia a sopa. E é bom que vai dar uma esquentadinha, né? Muito bom. Acabou de trazer aqui uma salada pra gente. Que é de beterraba, batata, vagem, azeitona, cenoura, arroz e ovo. Eu ainda tô na sopa porque eu demoro. E olha lá. Demora, toma tudo. Chegou o prato principal. Que é melingela com queijo. E tá muito gostoso. Tá bem gostoso mesmo. Tá muito delícia. Eles acabaram de trazer o complemento do prato principal. Que é frango grelhado com batatas fritas. Tá uma delícia. Que é frango grelhado com batatas fritas 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 Legenda Adriana Zanotto